Não é difícil encontrar nas redes sociais vídeos de acidentes causados pela falta de atenção no trânsito. E acidentes como esses têm se tornado cada vez mais comuns no mundo todo. Segundo uma revista canadense, 18% dos acidentes com veículos são causados pela distração. Isso quer dizer que a cada 25 segundos a distração mata uma pessoa e deixa outras 58 feridas em acidentes de trânsito. Conduzir qualquer tipo de veículo requer do piloto ou motorista 100% de atenção. Ao pegar o volante ou guiar uma moto, a pessoa precisa entender que além da vida dela, ela também pode colocar a vida de terceiros em risco. E são muitos os fatores que contribuem para a falta de atenção no trânsito. A correria, o estresse, mas principalmente o uso do celular. O aparelho, que parece ser uma extensão do nosso corpo, não sai das mãos dos motoristas e motociclistas. Sempre ao alcance dos olhos, o celular é apontado como o maior vilão na falta de atenção na hora de dirigir. O pessoal vai andando, falando no celular, não sabe o que está acontecendo, não sabe o que está havendo na frente e acabam acontecendo os acidentes. No sábado passado, o motociclista foi vítima da falta de atenção. Ele morreu depois de se chocar violentamente contra a traseira de um carro de som. Câmeras de segurança mostram a vítima segundos antes de morrer. O motociclista passa por um carro e parece falar alguma coisa. No vídeo, é possível ver que o homem na moto olha para trás e, em alta velocidade, bate na traseira do veículo. O motociclista chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Esse outro vídeo mostra uma situação parecida. O caso aconteceu em Minas Gerais e, por sorte, o motociclista saiu apenas com alguns ferimentos. De janeiro até agora, mais de 70 motociclistas já perderam a vida no trânsito violento aqui da capital. E são justamente os motociclistas a parte mais frágil de toda essa guerra. Um acidente com o motociclista, quando não traz a morte, traz ferimentos. Isso sem contar as sequelas que muitas vezes são irreversíveis. O acidente de trânsito não é uma fatalidade, como muitos dizem. O acidente de trânsito pode, sim, ser evitado se a pessoa tiver ali aquela gentileza no trânsito, aquele cuidado com os outros usuários da via. O que a gente percebe? Que a maioria das vítimas é de motociclista e, muitas vezes, eles não estão errados. Eles são apenas também mais vulneráveis no trânsito do que os condutores de veículo. Nas ruas da capital, não é difícil encontrar motoristas e motociclistas distraídos. Alguns mexem no celular parados no silaneiro, o que é uma infração de trânsito. Já outros mexem com o carro em movimento mesmo. Fazer duas coisas ao mesmo tempo. O nosso cérebro não é preparado para fazer isso. Nós estamos preparados para fazer uma coisa por vez. Então, o que as pessoas estão fazendo? Elas estão pegando uma distração junto do volante, ou mesmo trafegando a pé. Elas pegam uma distração e se desligam completamente da situação que está ocorrendo. Nós acreditamos que a primeira coisa é realmente a educação. Devemos atingir os cidadãos na educação. E, num segundo momento, a gente considera que as leis de trânsito são muito frágeis. Então, o endurecimento dessa legislação de trânsito.